Oh, vestidos maravilhosos! Gente, tive o melhor plano de todos! Um cofre de porquinho, Polly? É, queremos os vestidos, não é? Desesperadamente! Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro! Ele não é fofo! Vamos, começaremos cortando o grama! Eu fiz as contas, temos o bastante para os vestidos! Legal! E agora só temos que quebrar o porquinho! Laila! Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa! É, a gente entende! Obrigada, mas nós trabalhamos pelo dinheiro, devemos usá-lo para os vestidos! Ah, oi, compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor! Olha! Vocês salvaram ele! Muito obrigada! Oh! Ah, quem é esse? Ele é seu! O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele! Eu vou te chamar de Picles! Bom, Picles, quero que conheça as melhores amigas de todas! Bem-vindos ao concurso de beleza dos bichinhos de Polly Billy! Minha nossa, eu não vejo a hora de começar! Ainda bem que é só para os bichinhos! A Laila não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo, Laila? Laila! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Laila, Laila, quem é Laila? Sou apenas eu, Alibi, um orangotango! O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico macaco Marte! Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Olibi, o orangotango! Vamos nessa, meninos! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olibi, o orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Isso é demais! Só pra mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam ração de minhocas! Nojento! Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço! Vamos pra corrida mais doida do espaço! Laila, você conseguiu! Você veio pra corrida doida! É, Laila, chegou a tempo pra corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo e eu tô vestida pra ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo! Ela também vai competir! Oh! O que tem a tal prima, Clarice? É a arquinimiga da Laila! Arquinimiga? A vida toda, a Clarice tentou me superar! Sempre! Sempre! Nossa, Laila! Que pintura linda! Sim, Clarice! Oh! Oh! Nossa! Laila, olha! Eu fiz o meu primeiro vestido! Ah, uau! É parecido com o que eu fiz! É mesmo? Oh! Oh, Laila! Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal! Oh, Clarice! O que aconteceu isso? Oi! Uhul! Mas e eu? Oh, tá bom, entendi! Dessa vez eu quero ganhar da Clarice! Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos! Você é nossa amiga! E se isso é tão importante pra você... Ótimo! Então vamos falar sério! Pra linha de partida, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar! Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion! Eu quero ver a Clarice superar essa! Oh! Ótimo uniforme, time Clarice! É tão fashion! Puxa! É, e ele reduz a resistência ao vento! O quê? Ah, como vai? Laila! Bom te ver, Clarice! Que ganha o melhor time! Ah, é claro! Pode ter certeza que sim! Tim Pocket! Tim Clarice! Vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos! Depois, a montanha-russa! Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topo água, pulem nos balões e para a linha de chegada! Em suas marcas, em 3, 2, 1... Tim Pocket na liderança! Cuidado, pessoal! O chão tá irregular! Mas isso não vai deter o Tim Pocket! Vamos ganhar por você, Laila! E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau! Que manobra! O Tim Clarice passa à frente do Tim Pocket! Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha-russa! Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão! Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, Tim Pocket! Vocês não podem... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar! Ah, não! A Clarice caiu! O Tim Pocket recupera a liderança! Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly! É, bom! Chega de ajudar! A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho! Subam! Será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Sim! Vai, vai, vai! Eu não consigo! Consegue, sim! Parece pior do que é! Só precisamos seguir o caminho verde! Não, é que é muito alto! Eu não consigo! Tem que conseguir! A Clarice tá na montanha-russa! Vamos! Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem! E a Layla precisa de você! Certo! Pela Layla! Já! E aí... Ir às vezes... Esquerda! Não! Não! Ah! Agora, direita! É! Agora, do meio! Ah! 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 Aquele roupinho! Uh! Eu consegui! Ah! É tão divertido! Ah! Ah! Agora chegou a vez dos aros Olha! Na sua cola, Laila Precisamos de um plano científico Sean, alguma ideia? Na verdade, sim Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros A elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água Eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração mágica Sem interferência dos jatos d'água Ah, traduzindo? Me sigam! Rápido, rápido! Descerem! Abaixem, abaixem, abaixem! Podem ir, eu alcanço vocês! Sobou a escada! O tubo-água vai nos jogar nos balões Daí corremos até o outro lado Vamos! Uau! Uau! E ai! E ai! E ai! E ai! Uau! Uau! Não! Uau! Uau! Buddy! Ah! 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 Polly, onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida A corda do balão soltou Não, e agora? Vamos descer lá e continuar a corrida Pode deixar, eu vou pular Não, é muito alto e a água é muito rasa Vai se machucar Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim Não, nós vamos salvar a Polly primeiro Depois derrotamos a Clarice Laila, isso é muito nobre Eu sou muito nobre Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas Johnny, o próximo passo Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões Ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos Então vamos chegar lá em três Na sua cola, Laila Vamos buscar a Polly, já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui A Clarice passou a nossa frente, cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda! Oi, Laila! Tchau, Laila! Ah, não adianta! Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice Direcione, Polly! Direcione! Só mais um pouquinho, Polly! Mais perto, mais perto! Polly! Segurem! Segurem! Com o peso extra, vamos pra baixo! Conseguimos! Conseguimos! Estamos diminuindo! Estamos caindo! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Deixem comigo! Uou! Parece que as corredoras estão chegando! Com o time Clarice na liderança! Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganhamos! Conseguiu! Laila, ganhou o da Clarice! Eu ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida! Laila! Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O que? Não sou, não! Ai, até parece! E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para Clarice pela excelente imitação do Da Vinci! E para Laila, por uma imaginação que o próprio mestre admiraria! E quando fizemos o mesmo vestido, só que o seu era simples e glamouroso! E o meu era impossível de vestir! Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna? Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça! Ai, pode! Melhoras, queridas! Uou, uou, uou! Uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo! Não dá pra discutir! Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar! Foi você que ganhou! Quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida! Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante! Assim como sermos primas, é muito mais importante do que qualquer competição! É sério? É! A partir de agora, não competimos uma com a outra! Cuidamos uma da outra! Viva para o time Clarice! A melhor corrida doida de todas! As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele está tampando a fonte! Ele está tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir! Por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Não! Houve um estômago ongando! São os carros! Ei! 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 Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda está seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Está com você! Eu vou pegar você! Minha palheta dá sorte! Ela sumiu! Eu não posso entrar sem ela! Toma, Polly! Eu tenho uma a mais! Obrigada, Laila! Mas não é a mesma coisa! Então temos que refazer seus passos para encontrar a palheta! A melhor ideia que já teve, Shani! A última coisa que eu fiz antes de sair... Eu peguei minha palheta da sorte... Então, tive que correr para a minha aula de patinação! Meus professores estavam orgulhosos! Mas eu não podia ficar! Tive que ir para a confeitaria para fazer um bolo de três camadas brilhantes! Feliz aniversário, senhora McClure! Polly, você se lembrou! E depois, experimentei umas coisinhas para o show! E aí, eu vim para cá! Mas não achamos sua palheta da sorte em lugar nenhum! Polly, não precisa de sorte para tocar! Não preciso? Polly e as Pockets não são sortudas! Somos mega super talentosas! Vai, Pockets! Pockets! Obrigada a todos vocês por estarem aqui! E obrigada às minhas amigas por acreditarem em mim, mesmo sem minha... Minha palheta da sorte, obrigada! Mas quer saber? Fique com ela! Eu estou bem assim! Dois, três, quatro! Emergência! Perdi a minha super pomada puladora da Shone! Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo! Você quer dizer um pote igualzinho ao do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shone nessa massa! Olha só! Melhor pula-pula de todos! E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la! Um, dois, três, vai! Oi, senhora Macroque! Polly! E agora eu vou parar! Shone, eu não consigo parar de pular! Oh-oh, tem um erro na fórmula! Quanto mais você pula, mais potente ela fica! Mais potente? Cuidado, eu estou chutando! Para você! Shone! Eu estou tentando! Preciso de um super grude para contrabalançar a pulação! Caramelos! É uma emergência, eu te pago depois! Eu devolvo já já! Shone! Isso tem que acertar embaixo do seu pé! Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria! Eu vou te pegar! É a batalha do cupcake! Polly, Layla contra Shone e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana! Eu não economizo um montão de tempo! Nós temos um também! Na verdade, temos três! Oh, oh, você errou! Ah, Shone! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila! Ah, está nevando! Vestido novo, o que acha? Hum, delicioso! Tcharam! Chrissy! Oh, tenha cuidado! Ah! Ah! Shone! Ah, não! Só faltam três minutos! Pronta pra cobertura? Só mais um minuto! Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas! Temos que deixar o nosso mais alto! Uma caixa de bicarbonato vai funcionar! Os últimos segundos estão acabando! Não aguento o suspense! Quem vai ganhar? Oh, olha só que lindo! Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não, o quê? Um vacante! Parece que hoje todas ganharam! Ei, Rick! Vamos brincar! Não, não, não! Vem logo, Polly! Tô louca pra te mostrar uma coisa! Um minuto, Chrissy! Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco! Tô chegando! Boa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É... É muito linda! E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam! É claro que quer! Porque é um tema tão importante e é... Macacos jogando xadrez! Não, não, não é isso! Eu só tô brincando! É lógico que é... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido! Não, não! Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira! É claro! Acho que sei o que está acontecendo! Ah, Chrissy, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh, ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Oh, Chrissy! É perfeita! É a Polly e as pockets no palco quando aquele cara do público soltou todas as bexigas pra cima! Isso! É exatamente isso! Ótima! Prontas para a torta? Vem chegar primeiro na cozinha e pego o pedaço maior! Eu não entendo! Deixei ela bem ali! Alguém pegou a nossa torta! Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa! Uma invasão de robôs alienígenas! Destruir humanos! Torta! Robôs adoram tortas! Ridículo, Shane! Olha só a grama e a terra no chão! As fãs me seguem onde quer que eu vá! Queremos ver o que está vestindo! Infelizmente, fãs ficam com fome! Aqui não é uma torta! Vamos pegar! Ah, se eu não fosse tão adorada! A janela da cozinha está aberta! Isso explica tudinho! Ninjas de comida! Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas! Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante pra ninjas de comida! As melhores detetives de todas! O quê? São as pistas! Se juntarem todas elas, nos darão a resposta! Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão! Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora! Tudo aponta pra uma coisa! Vocês são os ninjas de comida! Não! Só adoram tortas! Nós também! Tá legal! Isso é tão fofo! E muito gentil! Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido porque estão chegando! Shhh! Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o recorde da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o recorde? Hmm... Não estamos nem perto ainda! E o tempo já tá acabando! Solução simples! Botar pra quebrar! Oh, oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Uau! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não vamos... Rick, me desculpa! Tudo bem! Tá deliciosa! Dois minutos! Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia! E pronto! Com tempo sobrando! Vocês também? É claro! Com certeza! Com perfeição! Uau! Estão mais que incríveis! Estão sim! Mas estou preocupada que eles não combinem! Vejam os outros! Isso tá demais! Rasta um minuto! Estamos com problemas! Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos! Ficaremos calmos e sem pânico! Eu tô em pânico! O tempo já! Um pouquinho mais arraso mesmo! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu? A ponte levadiça funciona de verdade! E o poço também! E se observar esta janela... Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de coxinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Já sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! E a seguir... Ricky e sua colega de cima, vole! Você tá sem voz! Eu já sei! Eu leio as frases enquanto você atua pra ajudar no teste do Ricky! Vai! Vai! Vem aqui, pequenina! E veja a sua vovó! Nossa, vovó! Que olhos grandes a senhora tem! Ah, oi? Aham! Foi isso que ele falou sobre a dança? O que tá acontecendo? Eu disse venha aqui, pequenina e veja a sua vovó! Nem pensar! Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder! Agora, bate os braços e ande igual uma galinha! Já chega! Ah, tá legal! Tchau! Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho! Espera! Oi! Eu sou a Layla! Eu atendi o telefone! Maravilhoso! Ricky, você ganhou o papel! E Layla? Adoraríamos ter você no elenco! Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa! Na verdade, acho melhor só o Ricky ficar pro elenco é que eu tô meio ocupada. E aí, meninas? Como está indo à venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Como assim? Cachorro-quente! Peguem seu cachorro-quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Oh! Tacos! Podem ficar onde estão! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Fregueses! Sorvete! Tacos! Cachorro-quente! Crepes! Cachorro-quente! O que é isso? Tacos, cachorro-quente, crepes, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Ai, que legal! Eu quero! Me dá um por favor! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro-quente, sorvete e taco! Que pelo jeito é bom demais! Tudo bem, Chrissy! Pode subir! Ah, ah, Polly! É alto demais! Você consegue, Chrissy! Laila, abaixa a escada! Abaixando a escada! Ops! Como é que vocês vão descer? Vamos conseguir descer! Eu posso construir algo incrível para nos ajudar! Eu já construí algo incrível! Ela serve lanches! Hum... Tcharam! O Massadel está para três pessoas! É incrível, Polly! Eu acho que está meio devagar! Oh! 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 É muito rápido! Precisamos de ajuda! O que eu devo fazer? Oh! Um machinelo gigante? Como vocês? Ah! Está tudo certo! Venham na minha direção! A aterrissagem mais deliciosa de todas! Chrissy! Chrissy, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima! E nós adoramos o seu trampolim! E nós adoramos o seu trampolim! O que você faz? Ah, meninas! Olhem aquilo! Ah! O Poço dos Desejos! Devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro, eu desejo ser uma famosa estilista de roupas Caminhando no tapete vermelho, mostrando minha última coleção de alta costura Eu desejo ser a primeira criança no espaço Olhem, a lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu Um arco-íris sorrindo Sua vez, Polly Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! É isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É, foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoo! Lógico! Não! 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 É sempre show! Polly! 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 Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando estamos juntas, cada dia é sempre...